Olá pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito importante para a área da ciência e também para a física. A gente vai falar das leis de Newton. Pessoal, primeiro, Newton, ele fundamentou três leis bases para a dinâmica. E quais são elas? A lei primeira, a primeira lei, a lei da Inerce, a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica e a terceira, que a gente sempre conhece bastante no vestibular, a ação e a reação. Eu vou definir para vocês hoje o que cada uma representa o seu modo conceitual, ok? Primeiro, vamos lá. A lei da Inerce. Muitas vezes a gente já se deparou em alguma situação no dia a dia, ou não, né? Mas pode acontecer e a pessoa fala assim, sai da Inerce, levanta. O que quer dizer Inerce? Quer dizer que o objeto está parado, vai iniciar uma ação de movimento. Então, Inerce significa parado, stand-by, pausa. E a primeira lei de Newton, a lei da Inerce, ela representa o primeiro conceito. E tem que guardar, pessoal. Um corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retinílio uniforme. Então, lembre-se, movimento retinílio uniforme. Se a resultante das forças agem sobre ele for nula. Então, a gente pode definir a primeira lei de Newton em duas leis, tá? Mas, professor, não é a primeira? Por que dividir em duas? Pessoal, é uma lei que vale por duas. O que a primeira lei de Newton fala? Que se eu não aplico uma força e não tenho uma força externa no campo, o objeto pode estar em repouso ou em movimento retinílio uniforme. O que ele quer dizer, pessoal? Eu tenho esse pequeno caminho aqui. Vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Esse carrinho, ele está parado. E ele vai continuar parado, certo? Até que venha uma força externa e faça esse carrinho se movimentar. Então, a primeira lei de Newton fala que o carrinho vai permanecer parado e vai ficar parado até o fim dos tempos. Ou venha uma força externa e faça ele se movimentar, certo? A segunda parte da primeira lei fala também que um corpo vai se permanecer em movimento e vai continuar em movimento por toda a eternidade até que venha uma força externa e faça esse carrinho parar. Ou seja, o carrinho vai continuar em movimento e não vai parar enquanto ele continuar andando, certo? Ok? Pessoal, um exemplo clássico e muito interessante é se um jogador de beisebol, tá? Um jogador de beisebol. Então, se ele estiver lá no espaço, vamos esquecer que ele tem que ter uma roupa especial, só vamos imaginar. Ele está lá no espaço e ele jogar uma bola de beisebol, essa bola vai permanecer em movimento e vai continuar em movimento por toda a eternidade até que essa bola choque com algum asteroide e ela pare. Mas se não tiver nenhuma força externa, ela vai continuar. Então, pessoal, pegaram a ideia? A primeira lei se divide em duas, repouso e movimento retinílio uniforme. Por que movimento retinílio uniforme? Pessoal, retinílio em linha reta. Ou seja, o movimento sempre vai se permanecer em linha reta e vai continuar em linha reta, tá? Então, vamos lá. Primeira lei, o corpo vai se permanecer em repouso ou em movimento retinílio uniforme até que venha uma força externa e tire ele desse estado, tá? Vamos lá. Segunda lei, pessoal. A segunda lei, ela é clara, né? O princípio fundamental da dinâmica. Para eu ter a segunda lei, eu preciso falar da ideia de força. O que é força? Pessoal, para que haja força, eu preciso de duas relações proporcionais. O que é essas relações proporcionais? Se eu for jogar esse objeto, certo? Esse objeto, ao jogar, ele vai adquirir uma força. Eu preciso de uma força. E essa força, ela vai estar proporcional à massa, massa, certo? E a sua aceleração. Ou seja, no caso, posso relacionar que é quase a velocidade que ele está andando, certo? A aceleração que ele vai ganhar ao movimento dele. Ou seja, o princípio fundamental da dinâmica, ela é relacionada à segunda lei de Newton, que ela relaciona a força. A força é igual à massa vezes aceleração. Ela estabelece a relação entre a força aplicada no corpo F, certo? E a aceleração por ele adquirida. Ou seja, ele vai adquirir uma aceleração que é proporcional à sua massa, ok? Então, a segunda lei de Newton. Força é igual à massa vezes aceleração. A gente vê muito isso. O pessoal do sexto ano deve estar se perguntando, nosso professor é difícil. Não é pessoal, a gente tem sempre essa fórmula nos filmes e séries americanos. Eles já aprendem. Vocês não precisam entender o conceito. Mas vocês têm que entender que a segunda lei está ligada a uma força. Então, pessoal, para carregar algum objeto, se eu for carregar um objeto muito pesado, eu pego um objeto. Eu preciso de aplicar uma força. Essa força precisa de massa, porque o objeto tem massa. E para eu puxar ele rápido, eu preciso adquirir a aceleração. Ó, força é igual à massa vezes aceleração. Então, ó, para ter força, eu preciso pegar a massa do objeto e multiplicar pela aceleração dele. Pessoal, e a terceira lei, né? A terceira lei, ela relaciona a ação e reação. Lembrem-se, todos que estiverem assistindo, essa frase vai lembrando que você tem que levar com a vida de vocês. Pessoal, a toda força de ação corresponde a uma força de reação com mesma intensidade e direção, porém com sentido contrário. Pessoal, vamos lá. Eu tenho uma força. Ó, uma força. Tudo bem? Força. Isso aqui, ó. Ela vai ser aplicada. Ó, corresponde à força de ação, corresponde a uma força de reação. De mesmo, ó, apliquei uma força. Vai, esse objeto sentiu a força. Só que o que aconteceu? Esse objeto devolveu a força aplicada. Só que ela devolveu a força aplicada com a mesma intensidade, só que mudou o sentido. O sentido é contrário. Ou seja, eu dei um soco. Esse objeto devolveu com a mesma força, ó. Então, eu tenho um soco, ele me devolveu com o mesmo soco, com a mesma força. Ah, professor. Então, se eu bater em alguém, a pessoa pode me bater de volta? É mais ou menos isso que Newton tinha relacionado na ideia dele. Mas, necessariamente, não é pra ser interpretado dessa forma, tá? Newton representou que a ação e reação é. Eu abato em alguém e a pessoa tem que me devolver. Mas, não é isso que devemos aplicar, pessoal. Então, a terceira dente de Newton, ela fala pra toda ação gera uma reação, tá? Pra toda ação gera uma reação. Pessoal, a terceira dente de Newton, então, ela tá claramente nos afirmando. Pra toda ação, existe uma reação. De mesma intensidade, só que no sentido contrário. Pessoal, lembrando, Newton nos afirma que se eu bato em alguém, eu posso devolver. Mas, não é isso que a física demonstra pra nós, tá? Ela só tá demonstrando no meio teórico. Se eu faço uma força em um objeto, ela me devolve com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. É isso que Newton quer definir, tá? Que foi interpretado ao longo do tempo de forma errónea. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Só que tem uma coisa, pessoal. Não existe ação sem reação. Pra toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, só que de sentido com isso, contrário, tá bom? Então, pessoal, de novo. Ó, repitam comigo. Pra toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, de sentido, repitam. Isso, contrário, tá bom, pessoal? Então, vamos revisar as nossas três leis? Lei da inércia, pessoal. Um exemplo prático pra vocês lembrarem pra vida toda, pessoal. O ônibus. Quando a gente tá dentro do ônibus, pessoal, um exemplo prático nisso é quando o motorista, ele para. O que vai acontecer? Se o meu ônibus está no sentido, ó, olha a direção que ele tá indo. O ônibus para. O que vai acontecer? Você, opa, vocês não vão pro outro lado? Pessoal, por quê? O seu corpo não sentiu o movimento quando foi trocado. Pessoal, é mais ou menos assim. Você está no carro e dentro do seu belíssimo carro, ok? Pessoal, você está andando e acontece do seu responsável pai frear. O que acontece? Você não vai pra frente? Você não é salvo pelo cinto de segurança? Pessoal, não quer dizer que você é jogado pra frente. Se eu estou aqui, no meu carro, estou dirigindo e eu bato em alguma coisa, eu não sou jogado. O meu corpo continua o movimento. Porque a primeira lei de Newton, ela afirma isso. Se eu estou dentro de um carro e eu estou andando com ele e eu bato o meu carro, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ser necessariamente continuar o meu movimento, mas o cinto de segurança me prende. Então, lembrem-se, pessoal, dentro de um ônibus, o que acontece? Acontece um movimento de inércia. O seu corpo está no movimento do ônibus ou do carro. Quando o carro ou o ônibus freia, você ainda está no movimento retinível e forma. O seu corpo não sentiu o repouso. Aí você para. Aí você sentiu o repouso. Quando o carro entra e o movimento que acontece, você volta. Porque você mudou de estado muito rápido. O seu corpo não sentiu isso, certo? É isso que acontece, tá bom? Então, lembre-se sempre desse exemplo teórico. Pessoal, movimento retinível uniforme acontece quando você está em movimento. Lembre-se, quando você está dentro de um carro, por isso que é bom colocar o cinto de segurança. Porque quando há uma colisão, o seu corpo tende a permanecer no movimento. Para isso que cai muito no vestibular. Por isso que o cinto de segurança é utilizado. É para contradizer a lei de Newton. Para aprender, porque você tende a continuar em movimento. Tá bom? E no repouso, se você está parado, a pessoa te puxa e você ainda não vai voltar. Porque você está em um movimento de repouso. Você está parado e vai permanecer parado. Até que venha a força externa. Lembrem-se, pessoal. Para vocês não sabem o objeto, esse objeto tem que ter o quê? Massa e tem que ter a lei, aceleração. A multiplicação desses dois gera o quê? A força. Para ter força, precisa ter massa e precisa ter aceleração. Elas são diretamente proporcionais. Pessoal, terceira lei de Newton. Lembre-se, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Tá bom? Então, vai existir uma força que eu vou aplicar e vai existir uma outra força que vai me devolver com a mesma intensidade. Essas duas se anulam. Certo? Ok, pessoal? Ó, então lembre-se dessas três leis de Newton. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, ó, vou deixar na descrição um link para uma atividade. Espero que vocês façam. Tchau!